uma disposição dessa estava faltando um salgadinho para implementar a festa canal youtuber Tico Ivaras se inscreva e de play nos nossos vídeos como vocês estão vendo aqui estamos aqui na Expo Ap em Teresina Pioê o pessoal estão aqui dando um trato aqui nos animais estamos nos estandes aqui dos ovinos e caprinhos perguntar a raça desses animais, esses animais são bonitos demais só pode ser respeitado meu patrão rapaz, e aí dá pra gente conversar? olha como esse bode aqui, o rei dele olha, vocês estão vendo aqui, raça boé meu patrão, o seu nome aí, como é? Evandro, conhecido por Banana e aí a fazenda, esses animais aí? essa fazenda aqui é em Caraúbas, Rio Grande do Norte rebanho, sal e rodado esses bode são bonitos, aí está selecionado já para venda os valores aí, você pode informar pra gente? a gente está participando de um evento nacional a gente está na Nacional da Raça Boé Brasileira que se está se fazendo realizada nesse ano aqui em Terezinha novamente esses animais, eles vêm com um intuito de competição, né? esses animais, eles vêm pra gente expor e concorrer entre os demais criadores porque assim, cada fazenda, cada criador, ele vem com seu núcleo de animal pra competir com os demais, que são a mesma raça, mas pra ver quem tem mais qualidade mais qualidade por isso que é a Nacional do Boé então tem criadores de mais de seis estados aqui a gente é do Rio Grande do Norte, tem criador da Bahia, do Paraná de vários estados, entendeu? mas esses aqui são os animais que a gente trouxe esses exemplares pra apresentar pra venda aqui inteira e a gente vê, pra que vocês vieram competir mesmo vocês trouxeram só as manteiguinhas que estavam na fazenda, né? é, só elite só elite, é um trabalho de um ano inteiro que quando chega nessa época de evento que é nacional a gente tem todo um trabalho de um ano de preparar-se o animal, de melhorar, de se ajustar pra quando chegar nesse evento fazer o melhor que o animal pode fazer naquele momento, entendeu? que é competir e mostrar que ele tá quase ideal pra o que a raça existe entendeu? tá bom, obrigado aí, mais informações tá aí, os animais aí tão concorrendo aí o rebanho sai a rodada é, sai a rodada aí, ó tá aqui, ó, outros vou vindo aqui, ó é, meu patrão, aqui só tem animais de primeira aí aí, ó, tamo aqui na espoada, mostrando pra vocês aí é, rapaz é, pós carneirinho, ó menorzinho de pós, mas carnudo e aqui tá parte aqui dos equipamentos agregos é, tamo aqui no parque de exposições de São Aco Verde, em Teresina, Piauí aqui, materiais pra raqueirama selaria Soares tá aí, materiais aqui de primeira selas primeiríssimas, que venha pra cá que você vai deixar seu cavalo bem arreado de primeira qualidade, assim, ó meu patrão, vamos começar seu nome aí, meu patrão, seu nome Carlos, selaria Soares é, pra ser esse materão, esse trai de onde é? cachoeirinha, Pernambuco 42 anos junto ao homem do campo assim, ó e o valor dessa excelência aí, por quanto mais ou menos? esse daqui fica R$ 750, já em cima, já embaixo, gato de ferro é aí tem, tá a partir de R$ 350, 400 R$ 500 R$ 550 aí tem umas cabeçadas ali, varietadas, tudo fabricado, Pedro olha que ele dá uma tirê com vontade aqui, com a volta aqui, né? ó tudo, material de primeira, assim, aí ah, meu patrão, sai aí, ó aço, aço em nó, com enferruja pode voar dentro da água da praia aí, material de fundo preço e qualidade pronto, valeu aí, tamo aqui registrando o que tem na SPOP aqui de 2022 selaria Soares, ó veio de Pernambuco aqui, vendeu seu material tá aí pra manejo dos animais, ó balança material aí pra tá rirando, gato, ó aí, ó aí, ó animais e equipamento aí tá aqui o pessoal quiser fazer ajeitar sua fazenda, ó mesas, churrasco aí, ó bancos completo aí é, pode ser todas de madeira aqui pra construir cabana assomente montar sua fazenda, ó cancela olha aí, reboque a sua empresa cancela, banco parque exposição vou mostrar pra vocês aqui o que tem aqui, ó na exposição muita coisa mesmo fora os animais, muita coisa bairro joia Timon estado do Maranhão calacerias MK Nova Capricho vale a pena conferir, né é máquinas agrícolas nordeste vitro reproduzindo qualidade e valorizando a genética nordeste eu falei nordeste em vitro todos vão vir aqui, ó bonito é um bezerro é ele tá pra competir vai pra venda ele e aí, meu patrão como é que tá aí? seu nome Matheus é a fazenda, Matheus? é essa daqui é a fazenda Colorado e aí ele vem pra concorrer prêmio ou é pra venda? ele vem pra concorrer prêmio e a pessoa quiser adquirir o SEM mas aí na frente, né pode dar certo é é a raça dele? é Gi é o Chacau o nome dele é o Chacauzão aqui, ó na Espoapa bonito mesmo Fazenda Colorado Fazenda Colorado qual é o estado? é Estrada da Alegria Estrada da Alegria Estrada da Terezina mesmo é em Terezina aqui em Terezina, Piauí, ó tá aí, ó estandizão só de Gi aí, pra ver animais bonitos aqui o pessoal quiser tá aí, registrando aqui esse vídeo pra você você que é do campo aí que gosta e ver esses animais, né tamo aí, ó que é grande vamos ver uma exposição dessa tava faltando um salgadinho pra implementar a festa caiaque da JM é 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 um boi desse aqui é é é é é é é mais é então o pessoal tá mostrando ali como é que funciona o equipamento de manejo é tá é ó ó a viu aqui tá um Um standzinho de pônei, uns pôneizinhos, para que dê uns cavalos mais bonitos. Mostrei a ovelha, mostrei o bode, mostrei o gado, os cavalos, o maquinário. É, mas vamos ficar pisando aqui em Chevrolet. É, bem, das primeiras mesmo, é bem antiga. É, os cavalos aí, o gado. É um pouquinho da SPOAP aí, maquinário, material para vaquerama. É SPOAP aqui, Teresina, Piauí. Só uma pequena demonstração para vocês aí, que está no nosso canal. É, da agricultura também, ó. Algumas plantas aí, pimenta. Tomatezinho ali. Ó, tá aí o pessoal traz os animais para essa área aqui, para expor. Estão fazendo um julgamento aí do gado, aí, ó. Aquilo ali está na posição de segundo. Ai, neném, vai dormir, vai dormir, meu menino. Quem mamãe já vê aí, a dançarina no palco, vai voltando para quebrar. O marido vai conseguir, o caldo vai esfriar. Um pouquinho da SPOAP aí, para vocês aí, está no nosso canal. Então, fiquem com Deus aí. Vai dormir, meu menino. Dá um pouquinho da SPOAP. 2 mil e vinte e dois, hein. Septuagésima primeira SPOAP. É edição número 71, hein, da SPOAP. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.